Vamos lá continuar aqui a nossa volta à França, já perdemos muito tempo com o Tobias, vamos fazer 3 etapas hoje, esta etapa 9 que é a última da primeira semana, 3 terceiras categorias e uma categoria especial no final, depois vamos fazer uma etapa de média montanha e um mau sprint, bora lá, para a dureza desta alta montanha. O Ruben estava a ter dias tão bons para ficar doente, fogo, pelo menos ele recuperou totalmente, eu já tinha dito que ele ia para fogo, ele foi na etapa anterior, não deu, mas vai tentar de novo, vou meter o meu ciclista também para ganhar uns pontinhos, mas também no máximo vai ganhar 6 porque ele não vai ganhar a categoria especial e pá, talvez o Azegrino para ajudar, nem sei. Esta é a última etapa da primeira semana por isso podemos gastar energia à toa porque depois recuperamos tudo no dia de descanso. E o Tobias está com um dia positivo, depois de 2 dias maus, mais 3, 4 dias maus, está com um dia positivo, por isso pode ser que tem para ganharmos tempo alguns ciclistas que estão à nossa frente. O meu ciclista vai tentar ganhar estas 3 terceiras categorias e de resto vai ficar a ajudar o Ruben, porque existe uma grande possibilidade de ele ganhar a etapa se a fogo é ganhar uma margem maior. Estão aqui ciclistas muito bons, por isso eu acredito que sim. E somos 15. E lá atrás do ritmo tem que estar aí, vai dar alto, não perdem tempo, também é Israel a meter ritmo, deve ter sido porque não conseguiram meter ninguém. Bora lá, vamos ver se conseguimos ganhar aqui esta terceira categoria, se vai inclinar mais no final, vamos por dentro, se pulver também vai por... ui, bloqueei o mês fez sem querer, juro, juro, joca. Bora lá, segunda e terceira categoria do dia, o meu ciclista vai tentar surpreender. Falta 1km, bora, 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 bora. Alguém ganhou a roda? Parece que não, temos o gel para dar. 5 segundos, 6... Agora tens que ganhar mais um bocado, 7, 8, ok. Acho que conseguimos. Vamos ver, eles estão a brincar agora. Nós demos o gel, será, 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 será? Ah, não, ah, pouco, não marcamos num ponto. Bora lá, vê, só menos conseguimos buscar estes dois pontos. Pá, se viemos para a Fuga numa etapa tão dura e só tivemos dois pontos ao todo, é vai dar mal. Bora lá, pelo menos mais um. Vamos, 600 metros. Pá, também eu tenho 100% para baixo e é normal, o meu ciclista, o pico de forma dele estava no critério, não estava aqui. Será que vamos conseguir? Será? Vai ser por pouco, mas não, não deu. Então vamos entrar na última subida, basicamente com 1 minuto e 10 de vantagem, na Fuga. O meu ciclista e o Azgrim estão a trabalhar os dois a 100. Cá atrás estão a meter o ritmo muito alto e ainda está aqui o Girmay e o Shampoosan e o McNulty. Pá, deixei o Shampoosan protegido porque eu sou o melhor da nossa equipa na geral, mas já vi que foi um erro. Ponto, eu desperdei muito tempo. Agora já não vou fazer nada. Vou deixar logo o McNulty a proteger-me. Isto é uma subida que inclina muito, no final, em estreita. Vamos. Enquanto o nosso objetivo vai ser só manter aqui no pelotão, só somos 29. E o Ruben lá na frente vão meter-lo aos 80 só para ter certeza que ele não fica cortado nenhuma vez. Ui, o número de ciclistas aqui na frente está a diminuir muito rapidamente. Almeida ficou. Não sei se ele não está melhor do que nós na geral, sinceramente. Vamos ver. Ah, 18º, não está. Vamos. Porque é certa que o Tobias até ainda está bem. Temos o Ruben lá na frente. Também está bem ainda. O meu ciclista pode começar a esperar. Não. Deixem logo o Ruben. Ui, ui, ui. Estão aqui com cada puxão. É o Roglic a trabalhar. Ele quer seis a um minuto e meio. Apenas. Bora, 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 bora. Não deixem-me partir. Não deixem-me partir. Eu estou aqui ao pé do Vingard. E o Ruben lá na frente já está sozinho. Já dá para o ver. É aquele ali à frente. Mas isto é uma etapa boida estranha. Aqui, tipo, só há pouco é que o Cunho ficou para trás. Está aqui o Magnus Cort Nielsen. O Ruben vai ser apanhado agora. Tipo, os mais pesados aguentam bem esta etapa. Não percebo como. E o Ruben foi apanhado agora. Já me pode perder. Ui, o Roglic acabou. Roglic acabou. Podemos subir um lugar na geral. Eu nem sei do Vought Van Aert. Ele ainda está aqui ou não? Não. Já só está aqui o Vingard da Jumbo. Só sei que é estranho ver o Roglic na Jumbo já, mas... Ele aqui ainda estava. E o Vingard vai atacar. Vai atacar o Vingard e o Pogac já ficou puxado. Ficou puxado pelo seu colega de equipada. E aí, e... Nós não vamos responder logo. Vamos ao nosso ritmo. Estamos a elevar uns quantos na roda, mas não faz mal. Não me importa. Faltam apenas 4.3 km para o final. E o Pogac já está me a parecer que está com alguma fraqueza mesmo. Ou então foi porque ficou bloqueado e ainda não consegui puxar o espaço. O Vardy já ficou aqui. Bora, bora, bora. Se calhar nós também estamos a dar demasiado. Mas pelo menos temos aqui o Pogac já no nosso campo de visão. Se conseguíssemos fechar para ele era perfeito. Mas não me parece. Vou ter que baixar um bocado o ritmo. Ainda faltam 3 km para acabar. Grande trabalho do Ruben ficou agora. O cara rapaz e o Ben Hill estão a perder muito espaço já. Pá, nós vamos ficar em quarto nesta etapa. Não vamos conseguir fazer melhor que isso. Vingard vai para a liderança. Ele deixou todos os pregados à estrada. Pogac já também nunca mais conseguiu chegar aos outros. E nós, aqui com o Tobias, ainda vamos perder 3 minutos para o Vingard. Nós estamos a ir ao nosso ritmo. Não dá para irmos a mais risco, sinceramente. Até mesmo se quiséssemos, não dava mesmo para mais. Ainda por cima tivemos protegidos a dia todo e tudo. Fizemos o nosso melhor. Afinal, acho que isto vai após 4 minutos. Novo. É bem possível. O Henrique Más está a fazer uma grande geral. Vai ganhar tempo para o Pogac já hoje. Era 3º a geral e acho que vai passá-lo. Estava 22 chuntes. Não, não vai passar. Porque acho que o Pogac já era capaz de encostar. Se não encostar, fica perto. Perdeu 12 segundos o Pogac já, mais ou menos. Vai perder. 10. Tirou um tempinho no final ainda. O que é certo é que isto é o regresso do Tobias, Alan e o Anson aos lugares sem-meiros do top 10, acho eu. Ok, pelo menos tipo top 6 é capaz. E o Ruben ainda conseguiu ficar à frente do cara rapaz e do Healy, muito bem. Isto quer dizer que na geral subimos para 7º quase que acertava. Mais um lugar. Está aqui o Rollich e o Hindley estão aqui perto. Podemos ficar no topzinho deste tour, eu acredito. Mas de top 1 já é impossível. Isto é capaz de dar alguma vez para irmos para uma fuga e nunca se sabe. E mantivemos a camisola da montanha, não sei como, mas o que é certo é que o meu ciclista está se aguentar bem nesta luta. Vamos lá começar aqui a segunda semana. Isto é um dia para pouparmos energias. Se calhar vou tentar meter o Guilherme na fuga para ganhar pontos para a verde. Afinal acabei por meter o meu ciclista na fuga. Ele está com a seta toda para cima. Isto tem muitas subidas, dá para marcar pontos. Ele quando chegar à altíssima montanha não vai aguentar, provavelmente. Por isso, se hoje já marcamos mais pontos, até podemos ter a camisola bem encaminhada para ganharmos, o que era muito pouco provável no início deste tour. Mas estamos a ter sorte nas setas. Não era suposto. Ok, os primeiros dois pontos vão ser praticamente off-seeds. Ora lá, somos só 4 aqui, sendo quando eles é o as green. Bora. Isto vai ser bem fácil. Nem vou precisar de dar tudo. Claro que vou. O problema é que está aqui, tipo o Venturino e o Batistela que têm alguma velocidade. Bora, bora, bora. Será que o Batistela não foi cedo mais? Claro que foi. Tranquilíssimo. Agora, esta primeira, segunda categoria do dia, que já não vai ser tão fácil. Bora lá. Eles já estão a arrancar. Oh, não devia ter mudado isto de câmera. Se não dá para ter percepção nenhuma. Fogo. Ganhar atrasado. Ora, 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 ora. Temos aqui uma curva. Deu para recuperar um bocadinho, mas para ganhar já não dá. My God. Para que é que eu fiz isto? Falei que foi a ideia. Perdei pontos à toa. Desta vez não podemos falhar. 1.8 km para o final da subida. Bora, 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 bora. Para surpreender aqui todos. Vamos. Lá vai ser ramos. Vamos com toda a velocidade. Já, não é o Asgardinho a seguir. Bem jogado. Bora dar aqui o vermelho. Mas ainda falta 1.3 km para o final. Não vai ser fácil. Mas eles já estão aqui a estar vermelha também. Bora, 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 bora. E aí eu vou me apanhar. Não acredito. Não vou marcar pontos de novo. Isto é uma injustiça completa. Vamos. 600 metros. 500. Sim, o meu irmão acelera. Lá vai ser ramos. Vai passar com toda a velocidade. Dá logo tudo. Será que consegue? Vai por dentro. Quase que vai dar. E vai dar muito bem. 5 pontinhos. Para lá ganhar aqui mais 2 pontinhos. Vamos ir já para os 9 hoje. Vamos. Parece que ninguém está muito interessado. Afinal, estão. 700 metros. Temos que jogar isto de forma muito inteligente. Ainda há 9 pontos depois deste em jogo. Vamos. Com esta são 11. Oh, 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 oh. Estou a ficar todo bloqueado. Estou a ficar todo bloqueado. Isto é uma injustiça completa. Não há muito que eu possa fazer assim. Ah, bora lá. Agora para os nossos 9 pontos. Desta vez não me vou deixar ficar bloqueado. O lado direito é meu. Vamos. Curva para onde? Curva para a esquerda. Tenho que ir para a esquerda. Desculpem. Desculpem por este movimento. Lá vai a errada. Errada acelera com tudo. Venturini. Para que é que isto estão a ir ao sprint? Não estou mesmo a perceber qual é a ideia deles. Só um ponto. Vamos lá. Este ainda é mais plano. Este é impossível. Não tenho capacidade para isto. Isto é um tropeado a pôr. E vou tentar. Vou tentar. Vamos. Vamos. Será que vamos ganhar o que é mais plano? Isto era mesmo... Ah, não. Perdemos para o LG Adverte. Mas mesmo assim mais um pontinho. O problema é que isto é o primeiro dia da segunda semana e estamos a gastar bem de energia. Para a última medida do dia. Faltam 30 km ainda para o final. Mas estamos com uma boa margem. Isto depois é mais a descer. Não vai ser fácil para o pelotão fechar. Bora lá. Vamos. O que é que vai ser o primeiro a lançar? 200 metros. Serra. O Ram já está a gastar alguma energia para se chegar à frente. E vai surpreender de novo. Ele está a usar sempre a mesma tática hoje, mas parece que surpreende sempre. E vai ganhar mais 5 pontinhos para o Alls. Que fácil. Eu sei que disse que o meu ciclista vai estar muito cansado para o resto da segunda semana, mas eu vou meter ele a trabalhar na mesma para tentarmos dar a vitória aqui ao As Green. Depois do trabalho que ele fez hoje, era mais que merecido. Nós sabemos que ele neste grupo é capaz de ganhar o sprint. Ele já ganhou o Vanderpool. Nós sabemos nunca mais vai acontecer, mas... Não invalida o facto de já ter ganhado no sprint. Batistela está a tentar antecipar o sprint. Vamos. Está um ciclista da Cofi diz a trabalhar, estão a trabalhar todos. Batistela não vai lá no engenhamento do rival para a vitória. O que temos é de dar atenção porque o Guirmei também está lá atrás para pontuar e está a ver ataques entre os favoritos. Minha equipa está toda compacta e ninguém trabalha porque tem ciclistas na frente. 2.8 km para o final. A vitória está cá na frente ou não? 3 segundos. Espero que o Guirmei vá sozinho. Vamos. Ui, esta curva. Ai, ai, ai. Bora. É capaz de estar aqui a vitória, mas não vai ser fácil. O meu ciclista também pode ganhar. Vamos tê-lo como líder da etapa. Só pelo isso sprintar na mesma. Bora, bora, bora. Piaz lá, torre acelera. Estamos com pouca vermelha no As Green. 7 segundos. Eu acho que a vitória está aqui. Tenho quase a certeza. Pam, 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 pam. Ai, eu não consigo passar. Ok. Calma. Calma. Ui, ui, ui. Salta o As Green por não ter caído. E lá vai. Resulta errado e o As Green não vai conseguir ganhar. Como assim? Perdemos uma etapa que podia estar nossa. Pai, isto. Claramente eu ganhava como ciclista. Com todo o respeito, isto era fácil. Foi o terceiro lugar para o As Green e o GearMai não foi sprintar. Isto não faz sentido neste jogo. Isto quer dizer que na montanha o meu ciclista está quase com 20 pontos de vantagem para o Pogacar. Mas uma categoria especial que eu ganho passa-me para a frente. Neste momento até uma primeira categoria, acho. Chega. E o GearMai está a ficar cada vez mais longe. Eu não estou a ir aos sprintes intermédios. Tenho que voltar a ir. Esta décima primeira etapa é boa. É boa para ganharmos. É mais ou menos dura. É top. É a última etapa do episódio. Vamos lá ver se conseguimos ganhar ou se não. E agora temos a etapa ao sprint com seta toda para cima. Tanto para a Champions como para a Tavias Island e o Anson. Se fosse a subida lá para fazer diferenças, o que é bom é que o GearMai também está. Vamos lá. Não vou fazer nada aqui. Só poupar energia e depois ganhar com o GearMai. E ir aos sprintes intermédios já agora. Ah, mas o Puget está grande. Não vai haver muitos pontos cá para trás. Ih, o Puget está bem boa. Nils Pollitt, Peter Sagan, Fili Pugano, Ray Lamp, a Red Band. E não vou dizer os outros, mas é tudo bom. Basicamente. Mas temos mesmo que ganhar este sprint no pelotão. Ui, se calhar já vou é tarde demais. Ai, ai, ai. Calma. Só hoje é ele. Isto também é mais a descer. Vamos, 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 o GearMai. Agora, temos alguns pontos de jeito que temos mesmo que ganhar. Lá vai o GearMai. Será que vai conseguir? Lá vai, 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 vai. E parece-me que vai. Não estou a ver aqui ninguém a aproximar-se. Muito, muito bem, GearMai. Que potência pura. Pois já, ninguém está a trabalhar aqui. Tem que ser a nossa equipa aí para a frente com o Vermi e o Chico Azirinho. Não sei se eles estão com capacidade ainda. Foi uma capacidade para estar para a frente do grupo. Ok. Foi o GearMai sozinho. Já vi que isto vai ficar tudo bloqueado. Bora, bora, GearMai. Bora, GearMai. Vamos, faltam 7km. GearMai tenta ir. Ah, fogo. Mas isto está... Sim, não dá. Bora, bora, GearMai. 44 segundos. Eu acho que ele é capaz de conseguir. Mas já não há força no peletão. É normal. Eu avisei logo a pouco. Eu estava muito boa. Agora, GearMai pode estar a gastar energia à toa. Mas acho que a única possibilidade temos de chegar à frente. E nós vamos chegar e o peletão não, que eles ficaram parados. Masterclass, GearMai. E a nossa equipa nem teve de trabalhar nada. Se tivéssemos trabalhado, ainda íamos levar os outros sprinters todos na roda. Foi mesmo visão de jogo brutal. O problema é que não vamos ter vermelha para se sprintar aqui na frente, mesmo se chegarmos. Vá lá, parem. O peletão já não chega. Isso, estão a parar. Estão a parar. Não vamos estar com a vermelha completa, mas podemos ganhar. O problema é que está aqui Sagan. O Gana também se sprinta bem. O Paré de Panther também. Não vai ser fácil. Olha lá, que é que se sprinta primeiro. O GearMai vai esperar o máximo que conseguir. O peletão está a 36 segundos. Não chega, de certeza. Agora, que é que se sprinta? Que é que se sprinta o Simon Clark. Vamos. O GearMai aproveita a vada dele e vai passar com toda a velocidade por fora. E está. E está a vitória de BNM GearMai. Que masterclass. E só besteja depois da meta porque, não sei. O que é certo é que foi uma grande vitória. Pá, mas devemos estar perto da verde até. Eu acredito que sim. Na geral, como é óbvio, não houve diferenças. Nem da montanha nada especial. Estamos a... Ui. Ainda estamos a 23 pontos do primeiro. Que é o Philipson. Mas também isso não é nada. Dois fritos intermédios ganhos está fácil. Mas vai ser equilibrado até o final. Já deu para perceber. Estes episódios acabaram por correr melhor do que os outros três que nós tínhamos feito. Porque subimos posições na geral e tivemos vitória da etapa. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Tchau.